Comercial. Ótimo Zolai 2013 Mas não, nós fomos muito felizes hoje. E como foi o show para você? Foi fantástico. Eu acho que é a nossa segunda vez aqui em Optimus Alive. O público foi maravilhoso. Nós não sabíamos o que esperar. É legal quando todos cantam. É uma sensação muito boa para nós como banda, quando as pessoas cantam com as músicas. E, sim, acho que foi muito bem. E sobre esse novo álbum, Opposite, ele está indo bem, certo? Número 1 no Reino Unido. E também o melhor álbum do ano. Como foi? Foi como Andy Murray ganhando Wimbledon? Não sei se é tão bom como isso. Mas, sim, foi ótimo. Nós tivemos um grande risco de fazer um álbum double. É ótimo que as pessoas nos dão tempo, que as pessoas ouviram bem. Porque muitas pessoas disseram quando fizemos o álbum que fazemos um grande erro. As pessoas só querem um álbum single, não querem um álbum double, as pessoas querem um álbum short. Então, é uma verdadeira confiança para saber que as pessoas gostam. E isso significa que nós podemos tocar muitas músicas novas e nós podemos tocar em vivo. Que é o que cada banda quer. Núvas músicas e lugares. Você já estive aqui, mas você vai para diferentes lugares. Como foi essa tour? Foi ótimo. Depois de dez anos de tour em uma banda, é incrível que este ano é provavelmente um dos nossos melhores anos de vida. As coisas estão indo muito bem na Europa e estamos jogando com um grande crowd. E, como eu digo, as pessoas parecem ter se conectado com este álbum a pouco mais do que os últimos álbuns. Eu não sei por que isso é, mas é uma boa sensação. E nós sentimos que nós apenas começamos como uma banda. Mesmo que nós estamos no nosso 6º álbum, eu sentimos que nós apenas começamos. então é tudo muito legal. Depois dos festivais e das publicações para Mews, você estará tourando em sua própria? Sim, nós deveríamos estar. Nós vamos fazer uma tour americana em outubro e depois vamos voltar a Europa em novembro e dezembro. Então, espero que nós vamos voltar a Portugal em novembro ou dezembro. Nós ainda não temos finalizado, mas é o plano. Tem muitas e muitas shows. A última pergunta. Como você vai se lembrar de hoje? A principal coisa que eu vou lembrar é a portuguesa. Eu acho que há uma vibração para a população aqui. Eu já percebi isso desde alguns shows que nós tocamos. Eu acho que há um espírito que alguns países não têm. E eu acho que, especialmente para rock bandas hoje em dia, a música eletrônica hoje em dia é uma coisa maior. Mas eu acho que o coração aqui é para rock and roll. vai ser muito feliz de hoje. Obrigada. E onde você vai agora? Nós vamos para Berlim amanhã. Nós vamos para um outro show com Mews. E esse é o nosso último show de sombra. E depois vamos para Ibiza e Mallorca. E depois a Noruega. Então, apenas festivais. Muitos festivais, mas vai ser um sombra legal. Comercial. Ótimos Alive 2013. Comercial.